Dorice é procurar felicidade no mesmo lugar que perdeu Explica isso pro meu coração que tá aqui batendo boca com a razão Olha eu fuçando de novo na vida dela Olha eu lembrando, socorro, me livra dela Aí, aí, já mudou o status, me tirou da lista de contatos, tá me dando trabalho Acorde aí, eu tive uma recaída Deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí, tive uma recaída Deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí Olha eu fuçando de novo na vida dela Olha eu lembrando, socorro, me livra dela Aí, aí, já mudou o status, me tirou da lista de contatos, tá me dando trabalho Acorde aí, aí, já mudou o status, me livra dela Acorde aí, eu tive uma recaída Deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí, tive uma recaída Deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí, tive uma recaída Deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor, aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí